Hoje aqui no Minecraft, o Dragon Vlog C, pra ser um pouco mais específico O meu objetivo é fazer muitas coisas Uma delas é aprender todas as skills do jogo que eu preciso Antes de me tornar uma pessoa do mal Porque eu vou precisar do M do Magina dessa pra ficar mais poderoso Zerar a saga na Mech E testar o meu poder máximo, no 100% Porque agora eu sei que eu tô mais poderoso do que eu era antes Por conta que eu aprendi o Potential Lock Eu nem me lembro como que eu aprendi, mas eu sei que eu aprendi Bom, então eu aproveitei enquanto minhas carnes iam esquentando, né? Agora eu tenho as 12 que precisam E... fiz o treino... São 12, né? Só pra ter certeza Ah, tá, beleza, realmente são 12 E aproveitei pra fazer um treino, né, mano? Que eu tava precisando de um treininho aí pra ficar mais forte Pegar mais TP do que eu já tenho E distribuir meus pontos Claro, que tipo... Bom, tem algumas coisas aqui que eu tenho que aumentar pontos faz um tempo, né? Tipo... Vou colocar tudo em Mind, mano E vou investir muito no Potential Lock Tipo, muito mesmo Porque eu acho que vai ser a melhor coisa que eu posso fazer de início É liberar meu Potential Lock no 100% Agora o meu poder tá dobrado Tipo... E agora eu coloco um pouco mais em Ki Pra mim conseguir aguentar esse poder, né? Já vai tá da hora já Meu Ki já vai tá alto já Pronto Com o tanto de TP que eu peguei Fazendo as coisas Eu consigo deixar meu Ki agora no 100%, eu acho Caraca, deixar no 100% do Majin vai deixar muito mais forte, cara Olha o Battle Power subindo 2k e 400% Subiu muito Valeu muito a pena Muito, muito a pena Mesmo que eu não tenha feito outras coisas que eu poderia ter feito, né? Só que... Olha meu dano Já subiu o dobro Já subiu o dobro É, bom Eu tomo bastante dano ainda Mas eu dou muito dano E o meu Ki tá aguentando muito, né? Calma aí, amigão Tá, meu Ki tá aguentando Mas meu Pong não Caraca Ai Ai Que eu fiquei na beira da vida Meu santo pai amado, mano Pega assim, zumbins Caraca Sai Bame aqui é muito forte, cara Caraca Eu fiquei na beira da minha vida, velho Meu Deus Que Sai Bame é muito forte Caraca Sai Bame é muito forte, irmão Que isso Caraca Isso aqui tem que ser uma batalha com muita calma, velho Pegou todas as minhas carnes Ah, minhas carnes são aqui Nossa, graças a Deus Eu vou ter que comer umas carnes Depois eu mato, mas eu não salve Tá louco Sai Bame é muito forte Tá, derrotei mais Porque eu não posso ficar sem estamina nem ferrando Se eu ficar sem estamina, eu sou derrotado do Sai Bame, pô Tá, derrotei Beleza, só resta mais um Nossa, eu tive que comer duas carnes, velho Agora eu não consigo completar a missão Ah, eu consigo? Caraca Isso foi muito difícil Caraca Não, que isso foi difícil Ah, agora subou minhas carnes Caraca Que isso foi difícil Não tá escrito, mano Meu Deus Que quest difícil do caramba Nossa Senhora Tá, eu tenho que colocar mais ponto em com Não tô aguentando, velho Minha força tá alta E meu com tá baixo Meu dex tá baixo, tá ligado? Eu tô tendo estamina pra nada Você tá maluco, cara Você tá louco Sai Bame é muito forte Tá, eu preciso de carne agora Tô precisando de derrotar algum tipo de mob aqui, mano Que tem carne Ou eu posso pegar a marca Madinja Tem essa Tá bem aqui do lado O ideal seria eu formar um pouco de dinossauro Manda bem real pra vocês, velho Tipo, eu ter calma Ou farmar zumbi até, né, velho Qualquer tipo de carne aqui Eu acho que vai ser muito útil pra mim Pra quem não tem nada, tá ligado? Eu tenho que conseguir pegar Qualquer tipo de carne Seria bom Opa, dinossauro, beleza Cara, é bom derrotar dinossauro, velho Pra pegar carne de dinossauro Carne de dinossauro é muito útil Bem, já já tô chegando na saga Na Mec Ah, eu vou ter carne de dinossauro Tipo, pra caramba Aqui na Mec tem muito mais dinossauro do que na Terra Caraca, mas se não fosse assim Os zumbis eu já seria derrotado Imagina isso Se não fossem os zumbis Eu teria sido derrotado, cara Se não fossem os zumbis Ah, tá expondo bastante dinossauro Bom, tudo que eu podia fazer agora Seria pegar carne de dinossauro Pra tentar ficar mais forte Porque eu vou precisar de muita, mano Eu tenho que formar bastante dinossauro aqui Nesse biominha O máximo que eu puder formar Cara, eu tive que pegar madeira, mano Porque eu esqueci um dia de deixar Minha fornalha Com os carvões Então eu tive que pegar madeira Pra conseguir fazer algumas coisas aqui Mas tudo bem Não tem problema nenhum, não Tipo, pra conseguir esquentar as carnes, né Porque eu peguei bastante carne e tal Fiz algumas coisinhas E... Bom, pra fazer as próximas missões É do que eu vou precisar, né Carne e é isso E haja carne Eu preciso de muita carne O bom é que tá acabando aqui Eu já vou passar a dinamec Aí vai ser muito de boa Pra pegar carne E eu vou poder ficar mais forte rápido também Tem tudo isso, né Bom, acho que com o pack de carne Eu vou fazer uma das missões, já Com quase certeza Beleza, um já caiu de cabeça aqui, já É bom que eu ataca um de cada vez Pra mim é bem melhor Pra mim, tipo, é mil vezes melhor, né Porque eles são fortes Pronto Agora eu vou no Vegeta Não vai virar o... Ah, tá de manhã Não vai virar o Zaru, não É Nossa, o Vegeta é muito mais forte que o Napa Tipo, dez vezes mais forte que o Napa Tem que tomar muito cuidado, mano Ainda bem que eu fiz muita carne, tá ligado Tem que tomar muito cuidado O Vegeta é dez mil vezes mais forte que o Napa Boa Caraca, ele é milhões de vezes mais forte que o Napa Se pôr no mais dinossauro Agora eu tenho que tá aqui no Bioma Dirtstone E ganhei a nave de Namek Era disso que eu tava falando Agora eu tenho carne à vontade Que agora eu tenho a nave de Namek Mas você tá de sacanagem, né Saibamenzinho Você não é nem o Saibamen forte, véi Então é o Saibamen fraco Ele é o Saibamen que se spawna, mano Que você ganha na semente Eu que spawnei esse bicho Ele quer vir me atacar Deveria ter vergonha de vir me atacar, claro Ele é como craftar se a Space Pod? Tem duas, né Ah, ela é craftável sim, mano Poderia ter craftado... Poderia nada Teria tipo Nether, tá louco Poderia não Eu tenho só o Cristal de Valenai Não poderia nunca Teria tipo Nether Não, não poderia não Esquece o que eu falei Nada a ver com isso que eu quis dizer Deixa eu ver se o local Grafitacional Ele é craftável também Se eu não me engano Ele é Só que ele é com Shard de Katim, né É mais difícil Só consegue no Shenlong E... Cara, ele é um mecanismo bem chato também Três Shards de Katim E três mecanismos chatos Bom, só que claro Que antes de ir Lá pra Panameka Onde as missões são mais difíceis Eu precisava dar uma passadinha na sala do tempo E treinar Mano, seria loucura Ir pra lá sem treinar E agora eu consigo usar meu pezinho, né Porque eu tô mais forte Então eu posso usar esse meu peso aqui Ah, da hora! Tu é a Majin Nossa, tu é a Majin todo bugado pra mim, mano Tu se criou todo cagado pra mim, véi Acho que é porque eu tô de textura Eu tô de textura, você tá sem Seu olho tá muito feio Você não tem noção Tipo, ele tá pra fora do olho É, então, pra mim Teu olho tá tipo Do Goku Só que tá muito feio, mano Tá muito feio Muito, muito feio Nossa, pra mim tu tá muito feio Eu acho que tu se criou grande Nossa! Cara, agora que eu fui ver Eu tava com a caça desativada Nossa, eu tava fazendo uma batalha o tempo inteiro Sem dizer que tá ativado Então, mano Eu tô indo treinar, véi Tô indo para a Mac já, já Acabei de terminar a saga Saiyan Ó, se serve de ajuda Como eu tô indo para a Mac, mano Depois você me paga Pega aí pra você Caraca, valeu Tem 11 Tem 11 É, tem que pegar 12 Você já tá nela, já? Não, não, não Ah tá, que isso Pô, eu vou treinar Ah, uma dica pra você, véi Shadow Shadow dummy tá dando muito TP, tá? É, comparado a missão sim Tá dando TP legal Eu repensei Acho que eu não vou fazer isso aqui não, mano Agora É, é porque eu vi agora Que eu tava destransformado Eu consigo tancar na Mac Não de boa Mas depois eu volto pra cá pra treinar Cara, eu tenho que ver meu nível de força ir na Mac Meu nível novo Eu não vi meu nível novo Caraca, eu tava batalhando Utilizando metade do meu nível, véi De força Porque eu tava destransformado Não tava nem na super Cara, é óbvio que eu ia apanhar muito Eu tava batalhando destransformado Contra, tipo, vários Sayajins, véi Caraca, eu fiz tudo do jeito mais difícil do mod Pô Ó, mas o bom é que, tipo Eu me esforcei mais E consegui ficar mais forte Esse é o lado positivo da coisa, tá ligado? Nossa, aqui vai ter carne dinossauro pra caramba Por isso que eu dei aquela carne pro Kratos Porque olha o tanto dinossauro que vai ter aqui Tipo, mano Total Sei lá Dane-se Porque eu não vou apresentar aquelas carnes Olha isso, mano É muito dinossauro pra ir pra cá Muito, muito Depois eu vou farmar muito aqui Tá, deixa eu ver Soldados do Fira, né? Nossa Nem me dá dano Caraca Caraca, nem me dão dano Nossa Pra não falar que nem me dão dano Eles dão, tipo, 10 de dano, tá ligado? Caraca Nossa Aí eu preciso de colocar mais ponto com Isso sim Nossa, eu tô com o TP Caramba Vou colocar mais 10 aqui Caraca, cara Ah, é porque eu tô com a capa, né? Real Eu tô treinando ao mesmo tempo que eu tô brigando Nossa senhora Quando eu for pra Time Chamber Eu vou ficar muito forte Nossa, eu vou ficar muito forte Quando eu for pra Time Chamber Caraca, eu tô ganhando muito TP Eu tô ganhando mais TP brigando do que na missão Caraca, eu tô ganhando muito TP Eu tô ganhando muito TP E a saga do Freeza tá sendo muito fácil Poxa Ó o... Valeu Peraí, espera O... O carinha ali Esqueci o nome dele Nossa, a saga do Freeza tá muito fácil pra mim Eu tô ganhando muito TP Ó, ganhou um radar também pra gente Tá, essa missão aqui eu sei que é um pouco mais difícil Então é bom me preparar um pouco mais pra ela Colocando mais em com ainda E aí eu acho que eu já consigo tampar É, consigo Se vier um por um eu consigo Se vier de uma vez só eu não consigo não Mas se vier um por um eu consigo muito fácil É que os dois daqui brigam junto Mas os dois já é fracos pra mim Nossa, eles são muito fracos pra mim Vem Nossa, os dois são muito fracos Agora você não é capitão Não tem ataque de queiram aqui? Caraca, isso tá muito fácil pra mim Tá tipo, oficialmente muito fácil pra mim Muito Depois de transformado Isso aqui ficou muito fácil pra mim E ainda tem o carne pra farmar à vontade aqui Posso farmar muita carne Tá, deixa eu protect Agora o Freeza? X, agora é difícil Tem que dar um... Eu tenho que ter um Dex mais alto Uma defesa melhor e pronto Cada tapa dele dá liquidez O nick dele não dá tanto dano em mim Tá suave Derrotei Nossa, que tranquilo Caraca, que tranquilo Na moral Nossa, que tranquila foi a saga na Mech Nossa, depois eu vou voltar aqui e pegar umas carnes Meu Deus Que de boa foi a saga na Mech Que de boa foi a saga na Mech Caraca Muito de boa foi a saga na Mech Até na hora já Logo, logo já vai ficar do mal, né Tipo, com o Madin Eu acho que primeiro eu tenho que aprender algumas skills É verdade Eu vou aproveitar Agora sim Eu vou treinar a saga do tempo Pra me ganhar TP E conseguir as habilidades ali de fora que eu preciso Pra depois eu já conseguir virar do mal Porque eu quero... A marca Madin, né Será que eu já consigo treinar aqui com isso aqui? Acho que sim Deixa eu ver Consigo Olha o Kratos tá treinando camisa de treino Consigo treinar uma boa com isso aqui ainda A minha chá do Adami não dá dano em mim Nossa, que maravilha Nossa, que maravilha, cara Isso aqui vai me dar muito TP, na moral Isso aqui vai me dar uma maravilha de TP Bom, então agora eu só tinha que me manter treinando com as Dummy Tá ligado? O Kratos tá ali no fundo Provavelmente ele vai estar treinando também Eu vou continuar treinando com as Dummy Porque eu tenho que treinar com elas Pra mim ficar mais forte Caras, eu não sei se vocês perceberam Mas eu fiquei um pouquinho mais velho Ó, meu tamanhozinho tá assim, né Mas tipo, já tá um pouco maior Já tô um pouquinho mais velho Da hora E eu peguei muito TP Então eu já consigo fazer o que eu queria fazer Que eu vou colocar 100 pontos em Mind E vai sobrar muito, tá ligado? Mas eu vou aprendendo já tudo O que eu tenho pra aprender aqui Ué, não tá falando comigo por quê? Ué, por que eu não tô conseguindo falar com eles? Não tô com a forma aí, viu? Tá, Learn Skill Endurance Já vou aprender Ué, por que eu tô conseguindo falar com eles, véi? De você eu não posso aprender nada, né? Óbvio Não tem nem TP Começa aí E tipo, já é tudo muito caro Ué, mano Qual é? A dele Eu consegui falar com os outros Mas não consigo falar com ele Ah, agora foi Pô, tive que reabrir o negócio Defense Penetration Key Fist E Key Infuse Demorou Agora eu vim aqui com você Learn Skills Dash também Mano, agora eu vou lá no Goku Pra falar a verdade E vou aprender skill com o Goku, cara Tem skill pra aprender com ele também Eu posso ter todas as skills Já depois eu viro do mal Deixa eu ver Com o Piccolo tem algo pra aprender? Key Protection Ó, como não Tá louco A casinha do Goku tá bem ali na frente Nossa, agora meu ki tá descendo bem mais devagar A casinha dele eu acho que é menos 100, 400, cara Quase certeza Eu tenho que aprender algumas skills com ele E talvez com o Gohan Eu não sei se o Gohan vai me ensinar alguma coisa útil Mas eu sei que eu tenho que aprender skill com eles Cara, agora é bom Porque eu não gasto tanto ki Agora eu gasto estamina pra voar Não gasto mais do ki Porque eu aprendi a... Tipo... Tipo, esse dash aqui, tá ligado? Esse dash ele custa estamina Não custa aquele absurdo que custava Skills, tá Já aprendi tudo Então é com o Goku A skill de teletransporte, eu acho Aprendi todas as skills que eu precisava de aprender Todas as skills do jogo eu consegui aprender Mas dá bem a real, cara Todas as skills do jogo eu deu pra aprender Isso foi bem GG Tipo... Não foi tão GG Porque, né Eu não consegui o que eu queria, né Que foi, tipo, ficar mais forte com isso Tão mais forte Só que eu já tô bem forte Agora eu acho que tá o momento de eu aproveitar E pegar a marca Madin Pra ver quanto vira a força do Madin Logo, logo eu vou começar a absorver pessoas, né Vamos ver Caralho, esse dash ele Eles não dão dano algum Caralho, eles não dão dano algum, velho Por causa do Key Protection Eles não dão dano algum, cara Caralho, eles não dão dano nenhum Por causa do Key Protection Caralho, eles não dão dano algum Que coisa absurda, velho É, tá tudo ligado Caralho, que bagulho absurdo, mano Nossa, é muito absurdo isso Ué, sobrou um ainda? Bem que eles dão TP pra caramba, né Quanto derrota Vamos derrotar tudo de novo Caralho Caralho, não tem problema Tipo, fibra é problema Então tá super de boa Eu tô aguentando muito de boa contra eles Ah, a próxima missão tem que colocar do mal Nossa, eu ganhei muito de TP de novo Próxima missão tem que colocar do mal Eita, pô, que merda é essa? Come, come, come Nossa, que bosta é essa? Caraca, um deles é muito forte Eu não sei quem é Mas um deles é muito forte Meu Deus do céu Um deles é muito, muito, muito forte Tipo, muito, muito forte mesmo Tá, não é o Recurrer É o Freezer É o Freezer que é muito forte Que isso, mano Deu um fato de 1k de dano em 3 segundos Ele me deu muito dano Meu Deus do céu É, ele é muito forte Calma, mano, não pode ser derrotado não Caraca, já acabou minha sensuça Nossa, o Freezer é muito Era muito forte Mas bom, completei Agora vou colocar o 4dc que é o The Evil E... Bom, eu já vou ter que ir me tornando do mal Pra conseguir pegar minha marca madinha agora Cara, tô com 8k de TP Pelo que parece As missões estão ficando bem mais difíceis Mas quando eu pegar minha marca madinha Meu poder vai subir em 20% Então, eu acho que é 20% Não lembro se é 20% ou 10% ou 5% Com o Dragon Block C Mas eu sei que sobe numa continha aí Vamos ver qual vai ser a boa Quanto que vai subir Porque agora é o momento Que a gente pode fazer o que a gente quiser Pode ficar do mal Pode fazer qualquer coisa Porque eu já aprendi todas as habilidades Que eu precisava de aprender O resto é só com Wizz e tal Mas também Kaioken ao ser derrotado Teria ficado bem de novo Mas por enquanto Dá pra eu focar em algumas coisas aqui Vamos deixar mais forte Também focar em algumas coisas Pra que vão ser bem úteis A fusão eu aprendi só por aprender Também Mas bom Vamos vazar Que a gente tem que ir lá no Kami agora Completa essa missão Que depois eu tenho que me tornar Um Madin Do mal mesmo Tipo, um Madin com um M na cabeça Que vai ser mais forte